A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega de credenciais de 20 embaixadores no Palácio do Itamaraty. Acompanhe. Terá início a cerimônia de apresentação das cartas credenciais dos embaixadores estrangeiros residentes em Brasília. O embaixador da Hungria, Sr. Sabá Cidzartó. O presidente é o representante da Hungria e está situado na Europa Central. O principal limita-se com a Áustria, Eslováquia, Romênia, Ucrânia, Sérvia, Croácia e Eslovênia. Sua capital é a cidade de Budapestia. Sua língua oficial é o búlgaro. O presidente da República é eleito pela Assembleia Nacional da Hungria a cada cinco anos e é o comandante das Forças Armadas e nomeia o primeiro-ministro, cujo nome também deve ser aprovado pela Assembleia. O primeiro-ministro é quem seleciona o gabinete de ministros. O parlamento húngaro é um órgão legislativo unicameral com 386 membros eleitos diretamente. Administrativamente, a Hungria é dividida em 19 condados com mais a sua capital, que é independente de qualquer condado. Você acompanha aí a cerimônia da entrega de credenciais de 20 embaixadores à presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Itamaraty, na Sala de Tratados. O embaixador é o responsável por representar o seu país em qualquer discussão que envolva outras nações ou organismos internacionais. Entre as atribuições do seu trabalho estão buscar solucionar os conflitos envolvendo os interesses de seu país, negociar acordos que tragam benefícios e promover a sua cultura no exterior. A presidenta, mais uma vez, cumprimenta o novo embaixador, que também apresenta o seu companheiro. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do embaixador das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota. Este é o momento da foto oficial e, ao fundo, todas as bandeiras dos embaixadores que hoje serão apresentados à presidenta Dilma Rousseff. Esta é a cerimônia onde a presidenta Dilma Rousseff será apresentada a 20 novos embaixadores que representam os seus países, são residentes e moram aqui na cidade de Brasília. Embaixador da República de Fiji, senhor Kama Tuikilakla Tuiloma As ilhas Fiji estão localizadas na Oceania. Um arquipélago formado por 322 ilhas no Pacífico Sul está dividido em quatro regiões administrativas que, por sua vez, são subdivididas em 14 províncias que vivem basicamente do turismo. Região de águas claras e o calor o ano inteiro. As ilhas são refúgios para os aventureiros. Em 1970, se tornou independente. A Constituição foi proclamada em 1990 e garantiu o controle do país à população. Mas deu origem à grande imigração de indianos, o que abalou a economia. Em 1992, ocorreram eleições que foram vencidas pelo Partido Político Fijiano. A revisão constitucional, em 1997, garantiu eleições mais democráticas em 1999, que resultaram num governo liderado por um indo-fijiano. Um ano mais tarde, o governo foi deposto por um golpe de Estado liderado pelos nacionalistas. A economia de Fiji é uma das mais desenvolvidas do Oceano Pacífico, com destaque para a cana-de-açúcar, coco e gengibre. O país tem forças armadas excepcionalmente eficientes. Este é o diplomata da Guiana. A Guiana é a antiga Guiana inglesa. Hoje, oficialmente, República Cooperativa da Guiana. O país fica ao norte da América do Sul. A região mais habitada é o litoral, que fica abaixo do nível do mar. E, por isso, passível de inundação. Exatamente por isso, a Guiana tem um sistema de diques e canais. O restante do território é ocupado pela floresta amazônica. A economia depende do setor primário, que responde sozinho por 30% do PIB. As principais atividades são a mineração, a exploração de madeira, a agricultura, a criação de gado e, em menor escala, a pesca. Você acompanha, mais uma vez, a presidenta Dilma recebendo as credenciais do diplomata da Guiana. Ao fundo, as bandeiras. E a presidenta Dilma Rousseff está acompanhada pelo embaixador das Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Agora é o momento da foto oficial. Este mesmo ritual se repete a cada novo embaixador que a presidenta recebe neste momento. E, a partir do momento que essa carta de apresentação é entregue à presidenta, o embaixador tem autorização para representar o seu país, buscar solucionar os conflitos envolvendo os interesses e negociar acordos que tragam benefícios e promovam a cultura do seu país, no país que ele representa. Já receberam as credenciais, a presidenta Dilma já recebeu as credenciais da Guiana. Embaixador da República da Tunísia, Mahamn Miesteri. Este é o quarto embaixador que a presidenta Dilma Rousseff recebe no dia de hoje, a sua carta que oficializa o seu trabalho no país. A Tunísia é um país da África do Norte e limita-se ao norte e a leste pelo mar Mediterrâneo. Sua fronteira ocidental é com a Argélia e a leste e sul com a Líbia. 99% da população são muçulmanos e a maior parte deles são sumita. A maior cidade e sua capital é Tunís. A forma de governo é mista. A Assembleia Nacional tem 182 membros eleitos por voto direto para mandato de cinco anos. A Constituição está em vigor desde 1959. Quase 40% da superfície do seu território é ocupado pelo deserto do Saara. O restante são terras férteis. O país é integrado às principais comunidades internacionais. Faz parte, por exemplo, da Liga Árabe da União Africana. Na semana passada, em São Paulo, a Tunísia manifestou através da Câmara do Comércio Árabe Brasileiro o interesse em aumentar os negócios com o Brasil nas áreas de agricultura, turismo e comércio. Os árabes pretendem exportar produtos como fosfato, tâmaras, vinhos e azeite ao Brasil e importar café, produtos aeronáuticos e máquinas agrícolas. A presidenta já recebeu as cartas de apresentação dos representantes da Guiana, Ilhas Fiji e Hungria. Este é o representante de Israel, que também entrega sua carta de apresentação à presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Israel fica na Ásia Ocidental, às margens do mar Mediterrâneo, e faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia e Egito. A Cisjordânia é a faixa de Gaza, regiões em constante conflito também são fronteiras. Israel é o único Estado do mundo predominantemente judeu. O país é uma democracia parlamentar e o presidente de Israel é o chefe de Estado, mas suas funções são em grande parte simbólicas. Um membro do parlamento apoiado pela maioria dos parlamentares torna-se o primeiro-ministro, normalmente o presidente do maior partido. O primeiro-ministro e chefe de governo é chefe do gabinete. O parlamento é composto por 120 membros e as eleições parlamentares são realizadas a cada quatro anos. O Estado de Israel está dividido em seis principais distritos administrativos. Os distritos dividem-se em 15 sub-distritos. Israel é considerado um dos países mais avançados do sudoeste da Ásia em desenvolvimento econômico e industrial. O intensivo desenvolvimento da agricultura ao longo das últimas décadas fez com que Israel se tornasse amplamente autossuficiente na produção de alimentos, especialmente grãos e carnes. Os produtos importados por Israel são combustíveis fósseis, matérias-primas e equipamentos militares. Neste momento, a foto oficial em que a presidenta Dilma e o ministro das Relações Antônio Patriota é uma foto histórica e se repete a cada novo embaixador. Este é o embaixador da Suécia, que também entrega sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. A Suécia é um país nórdico, localizado na península escandinava, na Europa setentrional. O país faz fronteira com a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca. Com mais de 450 mil quilômetros quadrados, a Suécia é o terceiro maior país da União Europeia em termos de área e possui uma população total de cerca de 9,2 milhões de habitantes. Com uma baixa densidade populacional, tem cerca de 21 habitantes por quilômetro quadrado. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, verifica a carta de apresentação do embaixador da Suécia. Essa cerimônia está acontecendo no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, na Sala dos Tratados. Ela também vai, depois deste momento, ela vai tirar a foto oficial, que é histórica e acontece em todos os momentos dessa cerimônia a cada novo embaixador. A Suécia é uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar de governo e é uma economia altamente desenvolvida. O país ocupa o primeiro lugar no mundo no Índice de Democracia e o sétimo lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Ele é membro da União Europeia e da OCDE. 73% da população do país são protestantes da Igreja Luterana Sueca. Este é o representante de Burkina Faso. É um embaixador que, neste sétimo embaixador, que é recebido pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Ele entrega o documento que, neste momento, o oficializa como embaixador de seu país aqui no Brasil. Burkina Faso é um país do nordeste africano, limitado geograficamente por Mali, Níger, Benin, Gana e Costa do Marfim. O país tem a pior taxa de alfabetização do mundo, 23,6% da população. Sua Constituição é de junho de 1991 e estabeleceu um governo semipresidencial com um parlamento que pode ser dissolvido pelo presidente da República. Ele é eleito para mandato de cinco anos. O parlamento consiste em duas câmaras, a Câmara Baixa e a Alta. E também existe uma Câmara Constitucional, composta de dez membros, um Conselho Econômico e Social que exerce um papel consultivo. O país está dividido em 13 regiões, 45 províncias, 351 departamentos. Os principais parceiros econômicos do país são a China, Bélgica, Singapura, Dinamarca e Tailândia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o país exporta principalmente pérolas, pedras preciosas, semipreciosas, algodão, sementes e frutos oleaginosos. E importa combustíveis, veículos como automóveis e tratores e aparelhos eletrônicos, além de produtos farmacêuticos. Em 2003, foi assinado o Protocolo de Intenções no âmbito do Programa de Cooperação Internacional do Ministério da Saúde do Brasil. A cooperação apresenta possibilidades nos campos de tecnologia de irrigação, aproveitamento de recursos hídricos e combate à desertificação, melhoramento genético de matrizes de gado, sementes, novos plantios e medicamento contra AIDS. Este é o sétimo embaixador que a presidenta Dilma Rousseff recebe no dia de hoje numa cerimônia que está sendo realizada no Palácio do Itamaraty, na Sala de Tratados. Este é o embaixador do Sri Lanka, o oitavo embaixador recebido pela presidenta Dilma Rousseff. A Sri Lanka está localizada na extremidade sul do subcontinente indiano, tem costas para a Baía de Bengala, a leste, e o Oceano Índico, ao sul. O Sri Lanka tornou-se independente em 4 de fevereiro de 1948, através de tratados militares com a Grã-Bretanha. O budismo constitui a fé religiosa de cerca de 70% da população da ilha e o hinduísmo é a segunda religião mais difundida. É uma república onde o presidente do país é eleito diretamente para um mandato de 6 anos e ocupa a função de chefe de Estado, chefe de governo e comandante-chefe das Forças Armadas. Ele é responsável pelo parlamento. O sistema legislativo no Sri Lanka é unilateral, com 225 membros eleitos pela população. O país é dividido em 9 províncias e 25 distritos. O Sri Lanka é um grande produtor e exportador de chá e também o turismo atrai muitas divisas. Esta, você acaba de ver, o oitavo embaixador recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Já foram recebidos os... Este é o representante da Costa do Marfim, o embaixador que está sendo recebido agora pela presidenta Dilma Rousseff. A Costa do Marfim é um país africano, limitado ao norte por Mali, a leste por Gana, ao sul pelo Oceano Atlântico e ao oeste pela Líbia e pela Guiné. A Costa do Marfim é uma república presidencial multipatidária, na qual o presidente é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo. O poder executivo está nas mãos do governo, enquanto o poder legislativo é exercido pelo parlamento. 76% da população fala predominantemente o francês. Você acompanha a cerimônia no Palácio do Itamaraty, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe as cartas que credenciam embaixadores de 20 países. Até agora, já foram nove. O país é o maior produtor e exportador de cacau no mundo, mas também vende banana, abacaxi e café. O sistema bancário é um dos mais desenvolvidos da África. E uma curiosidade, o futebol é o esporte mais praticado no país. A sua seleção se classificou para as Copas do Mundo de 2006 e 2010, mas não conseguiu a classificação para as oitavas de final. Contudo, venceu a Copa das Nações Africanas em 1992 e tem atletas que jogam nos principais clubes da Europa. Este é o embaixador do Peru que também entrega as suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. O Peru é um país sul-americano, limitado ao norte pelo Equador e pela Colômbia, a leste pelo Brasil e pela Bolívia. Ao sul, pelo Chile, seu litoral a oeste é banhado pelo Oceano Pacífico. O território peruano abricou o Império Inca, considerado o maior estado da América pré-colombiana. O Peru é uma república presidencialista com um sistema multipartidário. O presidente é o chefe de Estado e de governo. Ele é eleito por cinco anos e não pode se reeleger na sequência. Este é o momento em que ele entrega a sua carta de apresentação à presidenta Dilma Rousseff e, a partir daí, já representa o seu país aqui no Brasil. Há um congresso unicameral com 120 membros eleitos para um mandato de cinco anos. O país é dividido em 25 regiões. As principais atividades econômicas incluem a agricultura, a pesca, a exploração mineral e a manufatura de produtos tésteis. Sua independência foi em 1821. A população estimada é de 21 milhões de habitantes. E o país é considerado uma nação em desenvolvimento. O idioma oficial é o espanhol. O que é o país é o país? Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff recebe o embaixador da Síria, que é um país árabe no sudoeste asiático e faz fronteira com o Líbano, Israel, Jordânia, Iraque e Turquia. O país obteve a sua independência em abril de 1946. É uma república parlamentar. No entanto, os cidadãos votam desde 1970 por um presidente e deputados numa lista única organizada pelo partido majoritário. O presidente é eleito por cinco mandatos consecutivos. A população predominante é de muçulmanos sumitas. Os cristãos são em torno de 10% da população e são ortodoxos e católicos de rito oriental. Você acompanha a ordem do sugerente militar de Malta, Bernard Mentier. Este é o representante de Malta. Ele também entrega a sua credencial à presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Malta é um dos países mais desenvolvidos, localizado no sul do continente europeu. É um arquipélago situado no mar Mediterrâneo, a 93 quilômetros da Sicília e 288 quilômetros a nordeste da Tunísia. Malta ganhou independência do Reino Unido em 1964 e se tornou uma república em 1974. É membro das Nações Unidas e da União Europeia. A população de Malta está estimada em mais de 400 mil habitantes. 94% residem nas áreas urbanas. Malta é um dos países com maior densidade populacional do mundo e o maior dentre os países da União Europeia. Cerca de 1.265 habitantes por quilômetro quadrado. As línguas oficiais são o inglês e o maltês. O país vive politicamente um sistema unicameral, eleito por votos simples a cada cinco anos. A Câmara possui 65 representantes. Malta produz 20% das reservas alimentares que consome, tem recursos de água potável limitado e nenhuma fonte de energia doméstica. A economia malteza é baseada na indústria, no comércio e nos serviços financeiros. Malta tem grandes recursos tecnológicos e, por estar localizado entre a África e a Europa, possui um comércio de alto nível. Neste momento, se encaminha até a presidenta Dilma Rousseff, o embaixador do Gabão. O Gabão é um país africano e está situado na costa atlântica da África Central. Tem fronteiras terrestres com Guiné Equatorial e os Camarões. O Congo também faz fronteira. O seu clima é tropical. Desde sua independência da França, em 1960, o Gabão foi governado por apenas três presidentes. Em 1990, o Gabão adotou uma nova Constituição que permitiu um processo eleitoral mais transparente. O país participou também como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no período de 2010 e 2011. A pequena densidade populacional, com abundantes recursos naturais e investimentos privados estrangeiros, tem ajudado a fazer do Gabão um dos países mais prósperos da região, com maior IDH na África subsaariana. O seu subsolo é rico e ele exporta manganês, petróleo, gás natural, ferro, madeira, entre outros produtos. Esta é a cerimônia oficial, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe as credenciais de 20 novos embaixadores que residirão aqui na cidade de Brasília. Já entregaram as suas credenciais Malta, Síria, Peru, Costa do Marfim, Sri Lanka, Burkina Faso, Faso, Suécia, Israel, Tunísia, Ilhas Fiji e Hungria. Embaixador da Nova Zelândia, Sr. Jeff McLeister. Este é o embaixador da Nova Zelândia, que também entrega a sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. Ao fundo, você vê as bandeiras de todos os países que representam os embaixadores que chegam hoje ao país. A Nova Zelândia é notável pelo seu isolamento geográfico. A maioria da sua população é de descendência europeia. Os nativos são minoria. A língua mais falada é o inglês. A sua população é de aproximadamente 4,4 milhões de habitantes. O país é predominantemente urbano, com 72% da população vivendo em 16 áreas principais. O cristianismo é a religião predominante na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, o sistema político é uma monarquia constitucional, com uma democracia parlamentar. A rainha é representada pelo governador-geral. Os poderes da rainha e do governador-geral são limitados por restrições constitucionais. O parlamento da Nova Zelândia detém o poder legislativo. O país tem uma moderna e desenvolvida economia de mercado. A moeda é o dólar da Nova Zelândia. O país foi classificado como o quinto mais desenvolvido do mundo pelo Índice de Desenvolvimento Humano da ONU em 2011. Este é o momento da foto oficial em que o embaixador da Nova Zelândia entregou as suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. A República Argentina está sendo representada aqui pelo seu embaixador, que também entrega as suas credenciais à presidenta Dilma Rousseff. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul em território e o terceiro em população, constituída por uma federação de 23 províncias. É uma cidade autônoma e uma cidade autônoma, que é a sua capital, Buenos Aires. É o oitavo maior país do mundo em área territorial e o maior entre as nações de língua espanhola. Está localizado entre a Cordilheira dos Andes, a oeste, e o Oceano Atlântico, a leste. Faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia ao norte, Brasil e Uruguai ao nordeste, e o Chile ao sul. Considerada uma potência média, a Argentina é uma das maiores economias da América do Sul, com uma classificação alta no Índice de Desenvolvimento Humano. Na América Latina, a Argentina possui o quinto maior PIB per capita. O país é membro fundador da Organização das Nações Unidas, do Mercosul, da União das Nações Sul-Americanas e da Organização Mundial do Comércio. E também faz parte do G20. As relações entre a Argentina e o Brasil são bastante abrangentes. No comércio, na educação, na cultura e turismo. Os dois países combinados representam 63% da área total da América do Sul e 60% de sua população. Também representam 61% do seu PIB. O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Argentina e vice-versa. A presidenta Dilma Rousseff conversa neste momento com o embaixador da Argentina. Essa cerimônia acontece no Palácio do Itamaraty, na Sala dos Tratados. 15 embaixadores já foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, o da Nova Zelândia, o do Gabão, Suécia, Burkina Faso, Sri Lanka, Malta, Israel, Tunísia, Guiana, Ilhas Fiji e Hungria. A presidenta Dilma Rousseff conversa um pouco mais com este embaixador, a presidenta que recentemente fez uma visita à Argentina e à sua presidenta Cristina Kirchner. Você acompanha a cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, recebe as credenciais de 20 novos embaixadores que residirão aqui em Brasília. Neste momento, o embaixador da Argentina apresenta à sua comitiva a presidenta Dilma Rousseff e ao ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Lembrando que o embaixador é o responsável por representar o seu país em qualquer discussão que envolva outras nações ou organismos internacionais. Entre as atribuições do seu trabalho estão buscar selecionar os conflitos envolvendo os interesses de seu país, negociar acordos que tragam benefícios e promover a cultura no exterior. Embaixador da República Popular da China, Li Jinzhan. Este é o embaixador da China, que está situada na parte leste da Ásia. É o país mais populoso do mundo. Em 2002, já contava com mais de um bilhão de habitantes. Desde a fundação da Nova China, em 1949, a economia vem se desenvolvendo relativamente rápido. Especialmente depois de 1978, ano em que começou a reforma da abertura do país, a economia chinesa vem mantendo um ritmo de crescimento de 9% ao ano. Em 2003, o PIB da China atingiu 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, ficando assim em sexto lugar, depois dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra e a França. O país já é o maior importador dos produtos brasileiros desde 2009, absorvendo 15,2% do total exportado pelo Brasil. As relações comerciais Brasil e China, entre 2010, 2000 e 2010, tiveram crescimento superior à elevação do comércio entre o Brasil e o mundo. Neste período, as exportações brasileiras da China elevaram-se de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o que significa 2% do total, para 30 bilhões e 8 milhões de dólares, ou seja, 15% do total. Ao passo que as importações brasileiras da China cresceram de 1,2 bilhões de dólares, que significa 2% do total, para 25,6 bilhões de dólares, 14% do total. Ao longo desse período, o saldo foi positivo para o Brasil em seis anos. A presidenta Dilma Rousseff continua conversando com o nosso maior parceiro na atualidade, o nosso maior país de maior parceria comercial, que é a China. Esta cerimônia acontece no Palácio do Itamaraty, na Sala dos Tratados, que fica no primeiro andar. A presidenta está acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Esses embaixadores, a partir de agora, num total de 20, são residentes no Brasil. Este é o momento da foto oficial. A presidenta conhece a comitiva do embaixador da China. E este, sim, é o momento da foto oficial. E, ao fundo, você vê as bandeiras de todos os países que, neste momento, os seus embaixadores são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. No total, já foram 16 embaixadores apresentados e devidamente credenciados. Embaixador da República da Guiné, o senhor Mohamed Yula. A Guiné é, oficialmente, a República da Guiné, é um país da África Ocidental e faz limite com Guiné-Bissau, Senegal, Mali, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa e Oceano Atlântico. A República de Guiné possui 246 mil quilômetros quadrados e 10 milhões de habitantes. Este é o momento em que seu embaixador entrega sua carta de apresentação à presidenta Dilma Rousseff. A língua oficial da República é o francês, seguido dos dialetos sussu e manicá. A moeda utilizada é o franco-guineano. Politicamente, o país é uma república presidencial, segundo o qual o presidente da Guiné é, simultaneamente, o chefe de Estado, chefe de governo. O poder executivo é exercido pelo governo e o poder legislativo é investido, tanto no governo como na Assembleia Nacional. Este é o 17º embaixador que a presidenta Dilma Rousseff recebe hoje no Palácio do Itamaraty. A economia da Guiné é diretamente beneficiada pela grande quantidade de minerais presentes em seu território, possuindo um terço das reservas de bauxita já descobertas no planeta. 1,8 bilhões de toneladas métricas de minério, de ferro e grandes depósitos de diamante e ouro em quantidades ainda indeterminadas de urânio. A Guiné tem também um potencial de crescimento considerável para os setores como a agricultura e pesca. A terra, a água e as condições climáticas favorecem a agricultura e a agroindústria em grande escala. Você vê neste momento que o embaixador de Guiné está acompanhado por um tradutor e conversa com a presidenta Dilma Rousseff. A partir deste momento, ele terá uma embaixada, ele irá para a embaixada em Brasília. Esses embaixadores são moradores, são residentes. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e esta cerimônia se realiza no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff já recebeu, até agora, 17 cartas que credenciam esses embaixadores, como China, Argentina, Nova Zelândia, Gabão, Suécia, Burkina Faso, Sri Lanka, Peru, Malta, Israel, Tunísia, Guiana, Guiana, perdão, Ilhas Fiji, Síria e Hungria. Todos esses 17 embaixadores já foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff nessa cerimônia que acontece aí no Palácio do Itamaraty. Você percebe também que, de acordo com os seus costumes, os trajes são característicos de seu país. Embaixadora da República de Honduras e senhora Ava Rossana Guevara Pinto. Esta é a embaixadora de Honduras, que também se apresenta à presidenta Dilma Rousseff. É a primeira mulher embaixadora neste evento. Honduras é o segundo maior país da América Central, limitado ao norte pelo Mar do Caribe, ao sul por El Salvador e pelo Golfo de Fonseca e a leste pela Nicarágua. O presidente da República é eleito pelo voto popular para mandato de quatro anos. Honduras é dividido administrativamente em um distrito com 16 departamentos. O poder legislativo é a Assembleia Nacional. Ela é unicameral composta por 128 membros eleitos por voto popular para mandato de quatro anos. É uma das nações mais pobres do continente americano e a agricultura emprega quase dois terços da mão de obra do país. Os principais setores na composição do produto interno bruto do país são a agricultura, a indústria e os serviços. Exportam café, bananas, camarões, lagostas, carne, zinco e madeira, principalmente para os Estados Unidos, El Salvador e Guatemala. Esta é a embaixadora de Honduras. A primeira embaixadora nesta cerimônia, no total de 20 que estão sendo hoje apresentados à presidenta Dilma Rousseff. São todos embaixadores residentes no país. Agora sim, ela entrega a sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. E na sequência, eles tiram a foto oficial. A partir deste momento, o embaixador é oficialmente representante de seu país aqui no Brasil. Anteriormente, a presidenta já foi apresentada aos embaixadores da Hungria, Ilhas Fiji, Guiânia, Tunísia, Israel, Síria, Malta, Peru, Costa do Marfim, Sri Lanka e Suécia, entre outros. Este é o momento da foto oficial. Ao fundo, você observa a bandeira do Brasil ao centro e todas as outras bandeiras que representam os países dos quais os seus embaixadores estão sendo empossados hoje. A presidenta recebe aí a sua carta de apresentação e, a partir deste momento, eles representam o seu país aqui no Brasil. Lembrando que o embaixador é responsável, além de representar o seu país, de buscar soluções para os conflitos envolvendo os interesses do seu país. Negociar acordos que tragam benefícios e promover a sua cultura no exterior. Embaixador da República Islâmica do Irã, senhor Mahamd Ali Ganesadet Etzabadi. Este é o embaixador do Irã. O Irã é uma república islâmica. É um país asiático do Oriente Médio, ou perdão, do Médio Oriente. E tem como países vizinhos a Armênia, o Azerbaijão, o Afeganistão, o Paquistão, o Iraque e a Turquia. A sua capital é o Teherã e a sua língua oficial é o Persa. A moeda oficial é o Real. A maioria dos iranianos é muçulmana, sendo 89% da população xiita religião oficial do Estado. O Irã se subdivide em 30 províncias. E o sistema político tem como base a Constituição de 1979, que fez do país uma república islâmica. A presidenta Dilma Rousseff conversa agora com o novo embaixador do Irã. Nos termos da Constituição, as relações políticas, econômicas e sociais vigentes no país devem estar de acordo com o islã. O Guia Supremo é o chefe de Estado do Irã. Ele é eleito pela Assembleia dos Peritos para um mandato vitalício. Suas principais atribuições são a de comandar o chefe das Forças Armadas. Ele ainda nomeia o chefe do Poder Judiciário, da Segurança Interna, dos líderes das orações da sexta-feira, do diretor das estações de rádio e televisão. Também nomeia seis dos doze membros do Conselho dos Guardiões. A presidenta Dilma Rousseff acaba de receber a credencial do embaixador do Irã. O Poder Executivo compete ao presidente, segunda figura do Estado, após o Guia Supremo. Os principais produtos de exportação são o petróleo, 80%, tapetes, frutas e nozes. Os principais produtos de importação são matérias-primas para a indústria, bens intermediários, bens de capital, bens de consumo, serviços e equipamentos militares. Também o embaixador posa aí para a foto oficial com a presidenta Dilma Rousseff, que conhece o restante de sua comitiva. Lembrando que esta cerimônia acontece no Palácio do Itamaraty, na Sala dos Tratados, onde 20 novos embaixadores estão apresentando as suas cartas que os credenciam a trabalhar no Brasil, como representantes de seus países. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. E neste momento, um tradutor faz aí o entendimento entre a presidenta e o embaixador. Nesta cerimônia, você pode observar que os cumprimentos e as roupas são típicas. Este é o último embaixador na cerimônia de hoje, o embaixador da Tailândia. A Tailândia é um país localizado no sudoeste asiático. O Brasil e a Tailândia já possuem mais de 50 anos em relações diplomáticas. Ele, neste momento, também entrega a sua credencial à presidenta Dilma Rousseff. Este é o último embaixador no total de 20 que a presidenta Dilma Rousseff já recebeu as credenciais no dia de hoje. Para vocês terem uma ideia, como, por exemplo, Costa do Marfim, Peru, Sri Lanka, Honduras, Malta, Israel, Irã e Hungria. Esse é o vigésimo novo embaixador residente que representa o seu país e que hoje entrega a sua credencial à presidenta Dilma Rousseff, aí, nesta cerimônia, eu estava dizendo anteriormente, para que vocês pudessem observar exatamente as normas de conduta, de educação, de cumprimentos de cada país e o vestuário. No caso do Irã, o país anterior, as pessoas se cumprimentam simplesmente abaixando a cabeça. No caso de outros países da África, o tipo de roupas usado. E, neste caso específico, aí, a presidenta, além de conversar, às vezes, aí, utiliza a ajuda do tradutor, que faz aí a tradução para que ela possa compreender o embaixador da Tailândia. O inglês é a segunda língua mais falada no país. A religião mais praticada é o budismo, com quase 100% da população. Esse povo é muito espiritualizado e acredita em suas crenças locais. E a economia do país ocupa mais da metade do total da mão de obra sendo dedicada à agricultura. Lembrando que o embaixador é responsável por representar o seu país em qualquer discussão que envolva outras nações ou organismos internacionais. Entre as suas atribuições, estão buscar solucionar os conflitos envolvendo os interesses de seu país, negociar acordos que tratam benefícios e promover a cultura de seu país no exterior. E quando nós falamos em embaixadores residentes, estamos lembrando que são aqueles que moram em Brasília. Existem embaixadores que representam dois ou três países, por exemplo, e vão ao país assim que solicitado. Está encerrada a cerimônia de entrega das cartas credenciais dos embaixadores estrangeiros residentes em Brasília. Você acompanhou a reapresentação da participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de credenciais de 20 novos embaixadores no Palácio do Itamaraty. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.